olá pessoal bem-vindo, sou o Dan Robson de manada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho caí de paraquedas aqui, procurando conteúdo sobre Warframe, cara, tem um canal bacana que é esse aqui seu idiota, eu venho aqui, rapaz, você está na série Babyframe, estão no episódio 69 eu tenho que fazer isso aqui, rapaz, eu tenho que fazer um monte de... opa, bateu com o microfone aqui é um monte de cola aqui, porque é tanta coisa aqui, às vezes eu erro o número, mas no descritivo tem e o seguinte, gente, ó, amanhã, rapaz, amanhã vai ter live, seguinte, então no domingo, né, não vai ter um vídeo assim tá sério, tá, então no domingo vocês vão acordar assim, pô, mas não tem vídeo de manhã, não, vai ser só a live vai durar muito tempo, hein, é quatro da tarde e só Deus sabe pra onde vai, noite, noite, nove, dez, sei lá então é o seguinte, deixa um comentário assim se você quer conhecer um pouquinho sobre live, né, a gente vai tirar umas informações lá e vamos fazer uma live, e é especial, gente, é um lugar bacaninha, viajando no mundo da lua, literalmente, falou seguinte, então o vídeo de hoje é sobre o dojo, a gente vai fazer um tour aqui sobre o dojo, porque tem o dojo pra que serve, tá, então vou mostrar lá, e o que você vai fazer com o dojo, tá, com as coisas do dojo, seguinte e vou mostrar uma arma aqui, vamos pra uma arma, vamos pegar uma arma aqui, tá, que eu vou construir na verdade eu tenho que pegar o mineral dela, peraí, deixa eu só pegar um mineral aqui, que é isso aqui, ó, reivindicar é isso aqui, ó, precisa reivindicar, tá vendo aqui em cima, ó, essa arma aqui, ó, essa arma que eu vou construir, tá vendo aqui, ó o que eu preciso, essas partes aqui, tá, é uma arminha um pouquinho mais chata de conseguir, tá, mas isso aqui tudo, eu peguei o diagrama dela no dojo, eu vou construir aqui, ó, vou deixar que eu vou buildar essa arminha aqui, beleza vou deixar aqui sozinha, quietinha, tá, então vou mostrar assim, que assim, além de você estar farmando em alguns lugares armas, que você pode acompanhar aqui a série Babyframe, você viu que eu tô lá, mostrando onde dropa o wireframe, onde dropa as armas, mas tem alguns wireframes, algumas armas que você pode comprar diretamente no dojo, tá, gente, então é o seguinte, o pessoal está perguntando sobre dojo, né, sobre clã, né o clã tem um dojo, tá, gente, então assim, é, você tem que participar de um clã pra você entrar no dojo do clã, beleza então é o seguinte, vou apertar o x aqui de navegação, tá, quem quiser um dojo ou quiser acessar o dojo, tem que entrar no clã, quem quiser o clã, procura o Alexandre, ele tá fazendo sempre, ele faz live com a gente aqui ele que tem acesso a convidar você pro nosso clã, beleza, e com isso ir no dojo uma vez no clã de alguém, tá, você tem um dojo aqui, tá, sempre vai estar nesse canto, beleza e aí eu vou clicar aqui, ó, vamos lá, dojo, beleza, vamos lá no nosso dojo, você vai conhecer o nosso dojo o dojo é famoso, rapaz, esse dojo aqui tem quase mil pessoas já, viu, e tá bem que no talo, gente, esse aqui tá show de bola acho que o limite, se eu me engano, acho que são mil pessoas no dojo, tá, se eu não me engano, acho que é isso daí vamos lá, eu vou tentar fazer um tour aqui, assim, bem explicativo pra vocês, bom, é que cada dojo, gente, gente, presta atenção, cada dojo tem um tipo de enfeite, tá vamos apertar aqui, ó, então o que acontece, tem algumas alas, tá, você pode andar por aqui ou apertar o ESC, tá eu vou fazer a navegação sem apertar o ESC, pra ficar mais fácil, tá, vamos pra escadinha aqui, ó bom, aqui tem a decoraçãozinha, tá, tem o nosso dojo aqui, com a árvore, até que é legalzinha, né alguém tem que cortar esse mato aqui, rapaz, não dá pra ver nada aqui bom, aqui, tocaram uma ponte pra ligar o que, o lugar nenhum ao lugar nenhum beleza, o que temos aqui, essas máquinas, gente, essas máquinas aqui, ó, são máquinas de troca, tá, gente cada uma, acho que uma é de troca, a outra, deixa eu ver esse aqui, esse aqui, do que que é ativar, tá, esse aqui é de troca, eu poderia trocar com uma pessoa, de onde esse cara fosse trocar com ele, eu queria ficar aqui, entendeu, e aí eu colocaria trocar, beleza sempre que você quiser trocar algo com alguém, gente, você vai ter que procurar essas máquinas aqui, tá você convida o cara pro seu dojo, ele entra aqui na sala, você aperta aqui no X, e vai fazer a troca, tá beleza, eu vou, é, não adianta terminar de anunciar, ia anunciar alguma coisa baratinha pra mostrar, mas tudo bem bom, o que a gente tem aqui no dojo, vamos ver aqui, ó talvez eu me perca, né, eu nunca fui andar muito aqui por esse dojo aqui tem algumas alas, esse aqui é, meu, o dojo é gigante ele vai indo pros labirintos aqui, ó imagina, tem uma sala desse tamanho pra ir pra onde, vamos ver vamos ver o que tem aqui rapaz, eu não sei pra onde vai isso aqui, ó é muito, olha só, chega aqui um negócio gigantesco desse aqui meu, o dojo é gigante, porque tem muita gente nesse clã, entendeu como é que é isso daqui, ó não sei o que é isso daqui tô fazendo alguma coisa aqui, não sei o que que é vamos lá bom, eu vou apertar o ESC, porque eu não vou conseguir achar os lugares o que a gente vai fazer, chegou num dojo de um clã aqui, ó você aperta o ESC, tá e vão ter o que, viagem rápida então quase todos os clãs vão ter o que, energia aqui, ó, laboratório de energia laboratório de química laboratório de biologia laboratório do Teno laboratório do Uroquim e o cofre o cofre seria isso aqui, ó vamos voltar pro cofre é onde troca, tá pode perceber que eu voltei lá pro comecinho onde eu tava andando, tá ou pra algum lugar próximo não, foi o começo mesmo, tá ali, ó é, beleza beleza vou apertar esse aqui e temos também o que? aqui, ó viagem rápida temos o hangar espacial eu vou primeiro do hangar depois eu explico direitinho aqui, tá hangar espacial show aqui é a minha Railjack tá ah, só o bagaço então você apertaria o X aqui, ó configuração da minha Railjack, tá beleza e aí vai configurando algumas coisinhas aqui isso aí já é um vídeo à parte beleza vou apertar o ESC de novo aqui viagem rápida e vamos aqui laboratório de energia o que que você vai encontrar aqui no laboratório bom, aí que tá lembra de falar pra vocês a gente tem o que aqui, ó a gente tem aqui os pesquisas de gerador de escudo, né temos aqui algumas armas, tá vendo, ó armas e armas, tá vendo, ó vamos ver que tem alguma coisa legal que eu não tenha comprado ó também tem Fildro beleza pode comprar aqui só que assim, algumas coisas aqui, ó vamos pegar uma arma que eu acho legal jogar vou pegar a Staticore ó replicar tá vendo custa só o que? 50 mil de crédito, tá vendo eu vou replicar aqui, ó vou lá replicar novamente opa, pera aí deixa ver o que vai pedir aqui replicar beleza então eu gastei aqui, ó essas coisas de crédito, beleza então vamos ver qual arma também aqui, ó pesquisa de serro tá replicar vamos aqui, ó é outra arma, tá vendo só que isso acontece masterizado, já tenho tá de novo aqui, ó vamos pegar essa essa prova pesquisa da prova replicar ó eu não tenho, tá vendo porque aqui em cima tá vendo o diagrama? não tem vou digitar aqui, ó embaixo tá vendo aqui, ó deixa eu tirar um pouco minha webcam pra vocês verem tá vendo aqui, ó replicar vou replicar novamente tá e ok vamos passar mais aqui, ó pesquisa supra replicar tá vendo bloqueado maestria não posso maestria 12 vamos ver isso aqui, ó pesquisa quanta replicar novamente maestria 4 replicar não tô masterizado tá vendo, ó por crédito replicar show ó lá e eu vou fazer isso aqui, ó até ver deixa eu aproveitar aqui, gente até comprar o que eu não tenho ó replicar novamente replicar e aí vai indo meus créditos lá em cima tá vendo, ó dera replicar replicar novamente e tá aqui, ó show vamos pegar isso aqui, ó não, pera tava na dera, né dera vamos ver isso aqui, ó replicar vai ser 4 então todas essas armas que eu tô comprando aqui, gente vocês vão ver depois do meu inventário, tá vamos ver isso aqui, ó replicar novamente replicar novamente tô comprando, tá aí eu quero mostrar pra vocês lá vou comprar rapidinho aqui, gente só pra o vídeo não ficar tão longo, tá 15 mil e vocês vão ver o meu crédito caindo ali, tá replicar novamente aqui replicar replicar e você pode comprar todas as armas que você presta atenção aqui se você não tem se você não então vou ver rapidinho só espero aqui, gente a Lanca eu já tenho certeza absoluta a pessoa que vem aqui, ó já tá masterizada, tá vendo aqui a pessoa tá perguntando sobre a Lanca, gente aqui é a Lanca que você pega aqui no 2, tá vendo a Lanca tá aqui, ó tá é com ela que eu vou fazer trio, hein, gente presta atenção nessa arma essa arma muito boa, muito forte tá vamos pegar essa aqui novamente aqui também vou aproveitar, ó não não posso porque o Messia 14 tá o Helios o Px do Helios posso replicar replicar novamente ok posso ser aqui sabe que é legal essa arma aqui, ó vai ser a 7 replicar porque assim, como eu tenho subido de maestria eu não vou fazer isso agora, né mas pelo menos eu vou comprar tudo pra deixar aqui eu já sei o que eu comprei e o que eu não comprei flux vai ser a 4 e vai indo crédito ali, né é bom que eu vi bastante bastante vamos pegar essa aqui também essa aqui é a Amplex é uma arma muito boa também vale a pena, tá buildar Staticore era a minha arma preferida replicar replicar Staticore agora deixa eu voltar com a minha webcam tá aqui eu vou fazer o sistema mais Lens também é uma arma muito boa 50 mil de crédito aqui foi vamos pegar essa aqui também tô replicando também, né replicar 15 mil ferrox eu não vou fazer muito aqui é 14 mas esse eu não posso e aqui o resto, beleza tem mais embaixo aqui, ó tem essa aqui também replicar replicar e vamos lá comprar e tem aqui embaixo essa aqui também replicar replicar novamente isso aqui então são armas, tá e essa aqui vai ser a última eu não vou fazer na outra parte não só pra vocês verem que é possível comprar aqui, tá replicar 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 beleza vai dinheiro, hein gente, beleza tá e é o seguinte agora vamos no outro clã no outro dojo na outra parte viagem rápida química como é que tem na química mesma coisa, vendo gente na química aqui, ó a gente tem o que ingito detonite e tem essas armas aqui, ó não são muitas, né gente ó não são muitas, tá e tem deixa eu comprar também isso aqui vai tá aqui mesmo segura aí onda, gente só pra poder comprar aqui aí vocês vão ver quanto eu vou gastar essa arma aqui é muito boa, gente muito, muito, muito boa faz essa arma faz essa arma vai por mim faz essa espada é muito boa eu vou ver eu vou buildar ela 15 mil vamos pegar essa aqui como que eu já vou ver não sei o que tem aqui, ó algumas algumas armas eu não cheguei a testar, tá gente mas o que eu vou mostrando aqui o que é legal vocês faz e comprarem, tá vou lembrando aqui porque essa que eu te falei essa aqui, ó ela é muito boa, tá vou pensar aqui também replicar aqui vamos lá vou pensar aqui também vamos ver quanto vai de crédito aqui, né gente replicar vou ver se aqui também bloqueado que é o mais e a 11 não dá essa aqui ah, Ignis Ignis é bom também, gente a Ignis também é uma arma muito legal essa aqui também é Ogre tudo isso aqui você vai precisar, gente infelizmente você vai ter que fazer isso aí tudo que tá que eu tô fazendo aqui não contribuir não tenho pesquisa qual que é isso aqui? ah, essa aqui é a Armin de Ashwing ó, legal é uma arma boa eu vou replicar também vamos replicar vamos ver o que a gente tem aqui também essa aqui é uma arma boa pra fazer é, vai ser 3, né só mesmo pra poder fazer maestria vamos ver essa aqui que eu lembro dela hum não é uma arma muito legal essa aqui essa aqui eu até joguei com essa aqui um pouquinho, tá mas sim é, é claro mas vamos ver isso aqui Argonac hum também não é uma aquela vou comprar eu só tô comprando com a maestria tá, gente eu não tava pronta não eu tenho que construir, tá, gente eu tô só replicar aqui bloqueado vamos lá vamos agora bom, o que tem interessante aqui tem pesquisa de munição tá vendo aqui, ó beleza vamos pra o outro ali ESC viagem rápida e biologia biologia vamos ver que temos biologias algumas armas também tá vendo aqui, ó o catalisador infestado isso aqui, gente você vai precisar quando vir a praga e sei lá tá mas o botagênio que também tem aqui vamos pegar isso aqui, ó vamos aproveitar e replicar isso aqui também tudo vamos aproveitar que eu já vou construir as armas que precisa, entendeu se eu ficar pobre fazer o que? faz parte 50 mil isso aqui foi tem umas armas infestadinhas que legalzinha, entendeu, gente mas pense o seguinte todas as armas do jogo você vai ter que usar pra pelo menos vir de maestria tá eu vou aproveitar aqui, ó opa, não, não, não ali não tem não tem não tem contribuir com você agora não dá por enquanto eu tô comprando se fosse na outra conta aqui até que eu poderia 50 mil seguidorzinha aqui outra arminha que legalzinha também tá, eu nem tô mais apertando aqui falando de replicar tô vendo que é importante, tá nossa, vai uns milhãozinhos aqui, meu bom, gente não se preocupe que isso aqui tá no inventário mas isso aqui não tá consumindo espaço de arma, tá, gente senão não teria porque eu tinha só uns quatro espaços ali replicar vamos ver se aqui também já cheguei a jogar com essa arma um pouquinho ela é meio estranha mas ela tem uma coisinha legal isso aqui não é uma arma muito boa pra nada esse aqui é uma arma esquisita não posso mais ser 11 ah, essa aqui essa é uma arminha legal, gente eu vou brincar depois com essa arminha na outra conta, né que já tava buildado eu não vou fingir buildar aqui e por último essa daqui vamos ver que isso aqui beleza tá que dia interessante esse catalisador você vai usar depois de um evento vai ter e massa multagênica beleza vou até comprar aqui também vamos lá sair agora vamos sair desse aqui vamos viagem rápida vamos ver o que tem aqui no Teno que é uma parte mais interessante também seguinte, gente ó aí que começa a parte legal do jogo lembra que eu te falei alguns War Framing você pode estar comprando aqui entendeu parte da arma da Ashwing então é o seguinte vamos pensar aqui vamos pegar a Banshee a Banshee tem o que aqui gente você pode estar pegando vamos pegar ela aqui tá vamos aqui vou construir uma Banshee pra você ver e aí eu vou sair daqui um pouquinho vou comprar aqui um diagrama dela beleza replicar certo comprar beleza e vou comprar outra parte dela também vou comprar aqui o chassis replicar replicar construir tá vamos pegar aqui também o Neurovisor dela tá replicar replicar e aqui o chassis dela com isso gente ó tá com isso que eu fiz eu comprei as 4 partes então eu já posso construir a Banshee tá eu vou sair daqui um pouquinho lá e volto pra cá ó você tem a Banshee no Dojo a Banshee a gente tem também o Neza né Neza deixa eu comprar logo todos eles aqui ó que eu fico sabendo comprar Banshee vamos lá o Neza também ó replicar replicar tá vamos comprar essa parte aqui porque assim que eu faço eu já vou construir esses dois aqui ó replicar também aqui esse aqui também a última parte que falta dele tá a gente tem o que aqui depois temos aqui o Volt eu já tenho o Volt tá então eu não vou fazer isso aqui o Kong eu não tenho então eu vou comprar o Kong aqui ó replicar lembre-se todos os personagens né tem 4 partes comprar esse aqui também Neurovisor do Kong e comprar esse aqui ó beleza temos aqui o Zephyr que eu também não fiz então eu vou replicar também aqui ó comprar o diagrama dele vamos comprar agora outras partes dele né aí temos aqui também o Neurovisor dele o crédito né e também aqui a parte do Chassis dele beleza o resto aqui tá aí são aí são as naves de pouso que também é interessante tá essa aqui é uma arma essa aqui ó ixi coisa 5 tá dizendo tá aí embaixo isso aqui é excelente poder fazer a a parte do Arrayo Jack então eu vou comprar essa aqui ó e comprar a parte dela também vamos ver aqui tá a parte do Arrayo dela sistema e essa parte aqui e essa parte também aqui tá eu não vou comprar o resto pra não me confundir aqui beleza e aqui vocês viram que eu comprei era aqui tá que é a arma que eu vou estar utilizando beleza então aí eu vou lá a gente construiu deixa eu marcar aqui ó a Banshee né que eu quero mostrar pra vocês a Banshee deixa eu marcar aqui ó Banshee a gente comprou também aqui o Neza Neza temos também aqui o Voltajatinha o Kong o Kong e o Zephyr Zephyr beleza agora por último agora por último vamos lá nessa outra parte aqui ó ESC viagem rápida e vamos aqui no laboratório Orokin tá Orokin o meu se eu vir aqui ó deu um erro tá vendo aqui do lado aqui ó pesquisa aperta o X aqui ó aqui onde você vai comprar a chave do dragão beleza então agora vamos sair aqui vou apertar ESC lá e vamos ver como ficou agora o meu minha forja né porque eu comprei um monte de armas um monte de coisas e aí vamos mostrar também assim o conteúdo de espaço né vamos lá vou apertar ESC aqui ó ESC equipamentos e vamos colocar inventário né vamos lá armas tá vendo ó pode perceber gente ó que eu continuo com o mesmo espaço que eu tinha antes tá vendo o que acontece eu não vou poder construir todas aquelas armas lá tá vendo ó pode ver que as armas tudo level 30 tá vendo aqui ó ó tem essa aqui ó fuminca eu tô subindo de level mas eu tô upando ela na verdade tá o que acontece eu tenho aqui ó um, dois, três, quatro cinco espaços tá aqui agora se eu vir aqui na minha forja vamos lá ver né vamos na forja aqui ó você vai ver que vai ter uma calharada de arma aqui já ó tá vendo ó vamos pegar aqui um prex tá vendo ó ó o que precisa de um prex tá vendo ó falta componente tá vendo ó então o que ela faz você vai começar a ter na sua forja ó uma lista enorme de armas tá beleza ó tá que eu já poderia estar fazendo mas é como eu não tenho muita pressa de subir de maestria então por enquanto vai ficar aqui tá agora vamos mostrar aqui no ARFRAMES o que a gente comprou lá lembra a gente comprou aqui a Banshee né olha Banshee Banshee tá aqui ó gente tá vendo a Banshee ó posso construir ela já posso ó vou construir a Banshee vou construir essa parte aqui dela vamos construir essa parte aqui também e essa parte aqui também beleza quando ficar prontas essas três partes eu construo a Banshee aqui né vamos lá agora construir vamos pegar o que eu marquei aqui também o o a um mesa mesa aqui ó mesma coisa tá precisando um sessão neural um cristal ixi um cristal vai acabar os cristal que não tem mais eu vou construir essa parte aqui e essa parte também aqui ó tá então ficou pronto aqui eu construí isso aqui já a mesa vamos ver o que temos aqui também o a o Zephyr 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 e por último que eu peguei foi o Kong o Kong vamos lá o Kong temos aqui o chassi dele não vou construir porque pede 70 ainda eu tenho pouco eu não vou gastar 4 é muita coisa vou esperar vir melhorar pro Nightwave lá porque não dá infelizmente não dá tem coisa que eu não tenho condição de fazer beleza gente então esse aqui foi um tourzinho pra você saber que você consegue ampliar aqui né a sua quantidade de armas mas você precisa de espaço você precisa de espaço e alguns itens beleza então é isso aí gente então amanhã vai ter live deixa o likezinho aí esse aqui foi um tour sobre o Tube Dojo então você entra no clã e no seu clã vai ter lá as pesquisas e você vai estar comprando por crédito pode perceber aqui ó que eu gastei um bom crédito por ter isso aqui mas vale a pena vale a pena até amanhã valeu pessoal deixa o likezinho aí e até mais valeu